Aprenda a fazer um efeito de Natal da Mini com o teu pequenote. Vais precisar de 3 limpadores de canos verdes, 3 limpadores de canos prateados, feltro vermelho, fita prateada, uma tesoura e uma pistola de cola fria. Para começar, pega num limpador de canos verde e num prateado e enrola-os um num outro. Depois enrola mais dois e corta as pontas deles. Agora pega num limpador mais longo e dobra-o com a forma de um círculo, certificando que enrolas as duas pontas. Depois pega num dos limpadores de canos mais pequenos e faz um círculo. Enrola as pontas à volta do círculo grande para fazer uma das orelhas da Mini. E depois faz o mesmo com o último limpador de canos. Agora pega num filtro vermelho e recorta um retângulo grande e um pequeno. Pega num retângulo grande e dobra as pontas para que se encontrem no meio. Colas usando a pistola de cola fria. Agora cola o meio mais uma vez e aperta para criar a forma do laço da Mini. Depois pega num retângulo pequeno e cola à volta do meio para terminar o laço. Agora pega na fita prateada e cola uma das pontas à outra. Por fim, cola as duas coisas num efeito. E já está! É assim que se faz o efeito de Natal da Mini. Nica e os superpilotos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. Nica e os superpilotos no Disney Junior.